Gente, estou aqui no Corvo Lagedo Saí do serviço, eu passo aqui Os postos estão todos lotados Estou caçando um posto que não tem ninguém Sim, tem menos pessoas, tem que tomar um banho Vou dar uma refrescada Vamos dar uma olhada aqui, como é que está aqui Aqui é o Corvo Lagedo Olha para vocês verem Esse é o Corvo Lagedo Vamos ver se eu achar um lugarzinho aqui Se fosse tudo é lotado Até meio de semana aqui é meio complicado Aqui é natureza Aqui é bom demais Aqui é natureza Olha lá Aqui é sempre pessoas chegando Vou achar um posto aqui Aqui é sempre pessoas chegando, tomando banho Aqui é bom demais Aqui é bom demais Aqui é natureza E depois, voltei ai Que pessoas chegam até dentro do pi remember Porque morreram em acessóculo E aí Eu acerco para pontos assim Então vence aquilo, vou achar para fora Este坐 prosperity Parece que eu dei sorte Que o poço aqui vai estar mais vazio Esse aqui Vou tomar um banho dele Ixi, já tem gente ainda Aí gente Vou tomar um banho aqui Nesse aqui mesmo É isso aí, abraço a todo mundo Ok